Fala galera, bem-vindos a mais uma edição do nosso projeto Growth Hub. Para quem não conhece, para quem está chegando agora, toda semana eu compartilho um ou dois vídeos com pequenas dicas, recomendações, hacks e melhores práticas de como usar o HubSpot, seja de marketing, vendas ou service para escalar o seu negócio, para ajudar você a trazer mais receita e realmente para fazer, para ajudar você a crescer com sustentabilidade a sua empresa, tá ok? Bom, essa já é a nossa 15ª edição, então é uma edição super especial, já são 15 vídeos compartilhados e publicados, e eu quero agradecer também a galera que tem interagido aí via rede social, via LinkedIn ou pelo próprio chat ali do site da RUC, pedindo aí solicitações, sugestões e também colocando seus questionamentos, tá bom? Bom, mas hoje é uma edição especial, como eu comentei, eu vou trazer diferente dos vídeos anteriores, tá? Eu vou trazer um hack de vendas, tá? Esse hack hoje é muito utilizado, tá? Por empresas B2B que querem explorar bem o LinkedIn para gerar contatos, para fazer uma base de prospecção, trazer essa base de prospecção para o HubSpot e aí sim iniciar uma cadência de e-mails, aí um trabalho de prospecção inteligente, tendo todo o apoio e o suporte de uma estratégia digital para gerar mais leads qualificados e gerar mais vendas. Bom, nesse hack de hoje eu vou mostrar como você consegue extrair do LinkedIn um contato, trazer esse contato para o HubSpot e aí sim, como eu comentei, colocá-lo numa régua de nutrição, eventualmente no processo de prospecção outbound, tá ok? E eu vou fazer isso sem usar o LinkedIn Sales Navigator, tá bom? Vou fazer isso usando uma ferramenta muito legal, que eu gosto muito, chamada o Lusha, então vou entrar aqui no site para quem não conhece. O Lusha hoje é uma ferramenta bastante confiável, que permite a gente fazer captura de dados e contatos do LinkedIn, então é necessário ter uma conta aqui do Lusha para você conseguir fazer isso, tá bom? Então o Lusha é uma excelente ferramenta para a gente conseguir fazer uma prospecção ali no LinkedIn, extrair telefones, e-mails, todos os dados de contato direto para o HubSpot e começar aí um processo de prospecção, tá bom? Então recomendo super, aqui estão os preços do Lusha, vou entrar aqui, então tem um trial de alguns dias, de sete dias de uso, ok? Depois a gente já tem os planos aqui, professional, premium e enterprise, ok? Dentro do Lusha, então 39 dólares, 50 créditos por usuário por mês, então significa o seguinte, eu consigo fazer até 50 buscas, tá? De contatos por mês com 39 dólares, então preço muito, muito acessível, e aqui eu já vou para o premium, com 10 dólares a mais você consegue ter 80 créditos por mês, e com 69 dólares por mês, tá? Numa versão enterprise você consegue ter 120 contatos por mês, então preço bastante acessível, e aqui dentro dessa versão premium você já consegue fazer uma integração diretamente com o HubSpot. Vou mostrar isso, tá? Para vocês como acontece na prática, então vou sair do Lusha, vou entrar aqui no LinkedIn, e no LinkedIn, tá? Eu faço a prospecção, faço uma busca e chego num contato potencial, por exemplo, Guilherme Pardo aqui, Guilherme Pardo aqui, então vamos supor que ele fosse aqui um potencial cliente da RUC, da RUC Digital, Guilherme Pardo é um grande amigo, é um vendedor da Cirela, aliás, quem está buscando imóvel, seja para morar ou para investir, recomendo muito falar com o Guilherme Pardo, que ele é um dos melhores caras que eu conheço na Cirela e pode ajudar muito vocês. Bom, chega de merchan, vamos lá, então estou aqui com o Guilherme, eu poderia fazer o seguinte, conectá-lo, adicionar na minha rede, tentar fazer um contato frio, ou mandar um e-mail, e-mail, né, de dentro do LinkedIn, mas vamos fazer diferente, notem que está aqui do lado direito, eu tenho aqui...